Um empresário é a vítima da vez no famoso golpe dos nudes. Ele pagou cerca de 8 mil reais para que um suposto contato com uma adolescente não fosse divulgado para a família. E neste vídeo, um criminoso debocha do homem. Ó doutor, vou deixar aqui em cima o recibo, tá bom? Não, os caras são muito bons. No golpe dos nudes, os bandidos se passam por jovens, mulheres e depois por pais advogados e até por policiais para extorquir as vítimas. O perfil das vítimas são homens, homens de mais idade, com uma condição financeira boa, com família, pais de família, avós, com uma situação profissional também estabilizada. O Marcelo recebeu fotos de uma moça nas redes sociais e em seguida já foi ameaçado. Chega uma mensagem para mim pelo WhatsApp dizendo que era um delegado de polícia que estava com a família dessa menina lá na delegacia registrando uma ocorrência contra mim por assédio a uma menor de idade. Aí ele disse que tinha que conversar comigo para resolver o caso entre nós, senão ele iria me expor à minha família, iria me expor para os meus amigos e queria sim. Eu falei para ele, olha, está caracterizado que você está querendo passar um golpe em mim, entendeu? Porque eu não acredito que um delegado de polícia vai avisar um meliante que vai mandar uma viatura na casa dele para prender ele. O vídeo exibido no início da reportagem foi encontrado em um dos 100 celulares apreendidos pela polícia civil em uma operação contra a quadrilha que age dentro e fora dos presídios. O golpe dos nudes é um golpe gaúcho, mas também não quer dizer que não tenham outros criminosos espalhados pelo Brasil, e tem. A investigação também encontrou nos celulares apreendidos mandados de prisão com o nome das vítimas, mandados de intimação, ocorrências e inquéritos policiais. Tudo cópias dos documentos oficiais que a polícia civil normalmente utiliza. A estimativa é que essas quadrilhas tenham movimentado cerca de 2 milhões e meio de reais nos últimos dois anos. Desde agosto do ano passado, ao menos 120 criminosos foram presos somente pela delegacia de esteio na região metropolitana. Realmente, existe uma cartilha, um passo a passo que esses criminosos desenvolveram. Então, eles praticam o golpe dos nudes e repassam essas informações a outros criminosos que fazem da mesma forma. Para quem utiliza a internet e redes sociais, todo cuidado é pouco. E a prevenção é o melhor caminho. Primeiro, você sempre tem que desconfiar. Essa é uma premissa muito básica. Segundo, aquela velha questão que nós falávamos e aprendemos quando criança, não fale com estranho. Cuide que você vai falar com risos estranhos. Você não conhece a pessoa. Então, você tem que cuidar com esse tipo de relacionamento que você acaba criando através das redes para que, de boa fé, eventualmente você não gere um prejuízo econômico para si, social, inclusive para a sua própria família.